Pastor Júnior Trovão Um homem que ausentou-se da sua terra e foi para um outro país. E antes de ir, ele conferiu aos seus súditos os talentos para que eles pudessem multiplicá-los. Era normal homens ricos, naquela época, colocarem na mão de servos inteligentes, com sabedoria, suas posses, seus tesouros, para que eles multiplicassem. Isto era comum naquela época. Jesus vai usar o que acontecia na época para ilustrar para aqueles que lhe servem verdades profundas ao coração dos seus ouvintes. É interessante que Jesus desceu do céu na forma de homem e assumiu esta forma, sendo ele Deus. E quando ele assumiu esta forma, com 30 anos de idade, ele vai ao Jordão. E ao ir ao Jordão, ele vai ser batizado por João Batista. E quando João o ver, João grita no capítulo 1, verso 29, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João já está dando uma alerta terrível para Satanás. Porque quando João usa essa expressão, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele já faz o diabo coçar a cabeça. Porque naquele momento, João está olhando para o Antigo Testamento, E fazendo com que todos entendessem, que no Antigo Testamento, quando um transgressor pecava, Segundo a sua posse, ou ele levava um Cordeiro, ou levava uma rolinha, Levava o que ele poderia, segundo a sua posse. Se levasse um Cordeiro, compareceria diante do sacerdote, E colocaria, o sacerdote mandava ele colocar a mão sobre a cabeça do Cordeiro. E ao fazer isso, a culpa era transferida do transgressor para aquele animal. Cortava-se a cabeça daquele animal, e aspergia o sangue sobre o altar. E apenas aquilo ali, cobria o pecado do transgressor. João está dizendo, quando usa essa expressão, Ele está mandando uma mensagem alto e bom tom. Esse que está chegando no Jordão, o pecado não é encoberto. Esse que está chegando aí, o sangue dele não encobre pecado de ninguém. O sangue dele tem o poder de purificar.